E aí meu querido e aí Guga diga lá meu amigo que eu posso te ajudar bom eu venho querendo participar aí desse Google 11 e meia já muito tempo mas o sono nunca deixa né acordar acordar de madrugada e sempre quando tinha a oportunidade aí de poder participar eu o sono pegava maior né participo sempre das suas lives aí mandando algumas mensagens aí agradecer aí pelo trabalho que você faz dando dicas informações aí sobre os imóveis e a gente sempre tá participando aí acompanhando suas informações aí maravilha obrigado pelo carinho graças a Deus aí você fez um passeio com a galera aí o Atacama e deu tudo certo Bolívia Bolívia e Matipit Atacama eu vou só em setembro e a gente gosta de moto né tá sempre acompanhando você aí né como eu falei agradecer aí as informações que você sempre tá passando e as dicas para que o pessoal consegue é conseguir tá fazendo os passeios viagens tudo sempre com segurança buscando os melhores caminhos e os melhores lugares para estar visitando aqui né é isso aqui a gente tem que levar na vida eu tô emocionado que eu tava falando você aí mas que é isso não tem dúvida é mais agradecimento mesmo de estar participando aí do seu programa é o Google 11 e meia uma como eu disse já algumas vezes aí nos comentários né uma jogada boa aí tá você tá interagindo diretamente com quem acompanha no YouTube fica mais difícil ficar mais complicado mas aqui é mandou o convite a gente joga na tela tá mostrando todos os lugares aí e a gente no futuro aí também possa estar visitando o passe planejamento é a palavrinha mágica para as coisas acontecer nada acontece só uma coisa que você tá procurando bomba atômica para não acabar o mundo entendeu eu não tá preocupado se você quer ir para Serra do Rio do Raço você quer ir para a Colômbia para onde quer que você vá a gente tem que fazer a nossa parte Deus deu livre-arbítrio justamente para isso então planejamento é que faz as viagens acontecer então se hoje não tem grana se hoje não tem grana se hoje não tem moto ideal e tudo mais planeja que um dia o negócio acontece acontece beleza meu brother beleza abração boa noite até mais valeu opa tem outra tela ali ah já que aí e aí minha querida me fala essa viagem para o México que que é isso que a gente mas a melhor coisa do mundo não tem coisa melhor do que viajar não tem né é show de bola quanto tempo você ficou lá no México e foram 27 dias Nossa senhora Oi a cidade do México e passando lá por umas nove cidades até Cancun e voltei que show você chegou a alugar motinho foi só de mochilão mesmo duas vezes aluguei não aluguei motinho acima para fazer passeio curtinho só para aproveitar a cidade mesmo tá não para ir para um lado para o outro pegar estrada mesmo eu estou com um problema tá questão de moto eu ainda estou com muito receio desde o acidente o desencana mas como é que o curso tá já melhorou então melhorou toque eu não sei se a moto é inapropriada mas ela é pesada apesar de ser um scooter ela é muito pesada está me deixando muito insegura com medo de deixar ela cair de novo tem que treinar isso o asfalto não for perfeito eu já fico meio insegura tô com muito medo de escorregar você tem curso de pilotagem defensiva aí onde você mora não não ainda não eu sei que tem eu sei que tem no Rio mas ó a melhor coisa já que para queda é fazer um curso de pilotagem defensiva para para voltar a confiança porque a paranoia é a pior coisa que tem aí é que faz você cometer erro besta de alicata freio esqueci de pôr o pé no chão coisa besta 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 eu já caí já deixei a moto cair subindo uma rampa para entrar na oficina para trocar o óleo aí fiquei naquela vou não vou vou não vou fui um pouquinho e deixar a moto cair pesada a dúvida é que faz isso se tivesse só acelerado sem subir a rampa de boa não fica encanada não não fica mas eu comprei o curso lá eu quero ir até o atacama show show eu vi eu vi que você tá lá na turma legal eu vou fazer agora porque eu tava muito ocupada né eu vou fazer eu vou fazer a live tapa buraco agora acho dia 9 eu não sei já isso eu já te mandei o e-mail você já chegou aí mas dia 9 eu vou fazer essa a live para tirar as dúvidas do da turma e aí a gente bate um papo lá mas ó amei as tuas fotos lá no México fiquei assim babando eu e a Helda estamos planejando ir para lá e eu vou fazer toda vou fazer toda essa corrida que você fez ali vou lá para o lado do Caribe vou fazer todos aqueles sítios para os arqueológicos maias aztecas a melhor parte é a melhor parte porque praia praia nós temos praias perfeitas aqui assim sim sim mas tem ali a alagoas tem praias perfeitas sim sim eu gosto de viajar para fazer coisa diferente eu quero nadar em cenote você foi lá para o México você tem que tirar visto mexicano mexicano ou você tem o visto americano eu não tenho visto americano mas eu quase fui barrada lá na imigração viu que agora tem que ter visto mexicano eu tinha tudo passagem de volta tinha seguro viagem o que eu sabia que eles estão com essa essa restrição Zinho aí com brasileira essa coisa aí eu me cerquei de todas as formas mas mesmo assim acho que me acharam suspeita lá na imigração só depois que eu mostrei lá que eu sou funcionária pública eu tenho meu trabalho eu não vou pular para os Estados Unidos aí me deixaram passar mas eu vou dar um jeito de providenciar visto americano para não acontecer mais isso porque eu quero voltar no México né então agora fazer parte assim é eu e a Lélda estamos aí com o visto americano emperrado o que mais tá me preocupando é o visto canadense mas eu já vi que quem tem o visto americano não precisa de visto para entrar no México do contrário você tem que pegar o o visto lá então é complicado mas a gente consegue provar aqui deixa bem claro que você não vai pular para os Estados Unidos na verdade eu vou nessa eu vou pode eu vou de moto mas eu vou pela do Ana bonitinha eu vou pela ponte eu não vou com coiote mas adorei adorei sua viagem chato nossa conversamos conversando com uma inglesa lá que ficou hospedado perto de mim lá aí eu perguntei para ela foi difícil para você já sabendo a resposta né não só carimbaram lá meu passaporte é restrição com o Brasil porque tá tendo muito muita muito brasileiro é fazendo a travessia clandestina Estados Unidos tá deportando brasileiro de rodo e aí ele aperta o México aí o México vem com essa essa papagaiada ele tem que ter visto e tudo mais tal para não ter dor de cabeça com os Estados Unidos pessoal de governador Baladar está lá doido para ir para lá já não basta a quantidade que já tem lá aí dá nessa essa papagaiada toda aí então avisa aí para quem for imprimir tudo o que puder imprimir para mostrar que vai só fazer turismo mesmo porque eu fiquei com medo a hora que a policial foi lá depois voltou com outro policial para me fazer mais umas perguntas já comecei a pensar nossa vai me mandar de volta para o Brasil nossa aí você tem prejuízo é uma rei mesmo a rei na tua foto lá fiquei com invejinha branca como dizem tá foi trocada o cara em Cusco e Machu Picchu que ele não tá vendo o sítio arqueológico parece algumas partes lá são bem parecidos com Cusco algumas cidades o Arraca poema senti assim aquele clima ah é perfeito tô encantada tô encantada mas falar de viagem posso ficar o dia todo falando é perfeito a minha viagem só faltou assistir um show do Zoé que é uma das minhas bandas favoritas mexicano aí mesma coisa segurança se sentir algum lugar tipo perigoso porque falo muito do México e tudo mais na na rua assim qual é a sensação de perder Oi de Buena muito de Buena no México eu percebi que há muito essa divisão da parte turística e a parte normal lá a parte turística por todos os lados você vê gente fazendo foto muito europeu muito turista todo mundo lhe com celular tem muita polícia específica ali para essa essa parte de turismo me sentir muito segura muito segura mesmo no transporte também transporte público eu me senti muito muito segura só em Cancún que a gente tem que ficar um pouco mais mais ligado né porque ele tem mais uns riscos de assalto me falaram também que é perigoso para mulher sozinha a questão de até de violência mas no resto no nome nas outras cidades foi super tranquilo super de boa é as pessoas elas tendem a achar que a violência é generalizada espalhada em todo canto ela é ela é localizada é só você não ir nas quebradas que vai de boa na verdade eu achei bem mais tranquilo que no Brasil porque a pessoa vem fazer turismo às vezes no Espírito Santo vai trabalhar para ir vai nas praias e o o risco de assalto é muito grande não tem essa coisa de ali é parte turística tá muito tem muita segurança não é o que lá já tem essa diferença nós é PHD nisso infelizmente tomar cuidado que o México é muito perigoso como se o Brasil fosse a Suíça a Suíça sabem de nada inocente é aqueles cuidados normais que nós já somos PHD e o resto foi super tranquilo show de boas eu até fascinada fascinados museus os sítios arqueológicos assinados tem que tem que ir ao lugar que tem o meu plano com a Elda a gente ir para o Alasca é na volta desacelerar completamente no México para um bom tempo lá rodando o máximo que se puder de de sítio arqueológico sai por Belize Nossa fazer um arregaço lá porque eu sou fascinado para essas civilizações perdidas e o que eu puder aí eu vou subir vou descer escadaria Nossa Senhora trazer pedra rodo de lá experimentar experimentar as comidas também a única coisa que eu não me acostumei foi com o feijão de manhã aí não dá de café da manhã né eles tomam tirando daí quando eu comecei a me acostumar com a carne de manhã café da manhã aí tava na hora de voltar já era show de bola show de boa minha querida um beijão agora aquela coisa né beijo deixa eu ver aqui onde é que tem algum x aí na sua tela aí um beijo minha querida saudades o salve Cristiano de bala eu tenho uma pergunta cara para te fazer que você já tá no ramo e muitos anos então cara em relação ao preço das motos tanto que está subindo que que você fala disso que que você acha você acha que isso para que mantém nada para nada meu amigo não existe preço que caia não pode cair o dólar pode cair o que quiser os preços é só para cima ninguém reajuste para baixo nem quando tem deflação os preços caem não vai mudar isso cara eu já vi movimento de cara vamos parar de comprar e aí os preços vão cair pensa só a na Argentina aconteceu isso acho que se não me engano ano passado os caras congelaram os preços só que o governo exigiu que o produtor recuasse o preço de meses atrás só que o cara já tá plantando a um custo x ele não pode vender a menos x eu tenho que vender a mais x só ele não tem lucro é a mesma coisa com as motos agora com quase cenário de pandemia engatando numa guerra falta matéria-prima ou seja o pouco que tem já fica mais caro as montadoras já estão pagando mais caro no aço já estão pagando mais caro no chip não tem como o cara chegar e falar não beleza eu vou pagar 50 mil reais no chip mas eu vou vender esse tipo por 25 então essa coisa de vamos esperar baixar não vai baixar não vai baixar ou fica estabilizado ou continua aumentando o o mercado também ele é reativo a as coisas tá difícil para mim tá difícil você mas tem tem brother que tá com bala na agulha que não tá nem querendo saber eu conheço é muito é ela também conheço os par entendeu eu vou falar você se tem grana gasta gasta porque caixão não tem gaveta e se você deixar de herança quem receber mas vai torrar em pinga vai torrar rápido teu dinheiro guardado e suado o ano inteiro então bicho se puder compra quem não deve não tem então se você consegue fazer aí um boletinho consegue fazer um financiamento um consórcio cara a gente tem que ser feliz nessa vida tem que apostar se fechar agora ficar esperando não vira cara eu falo que assim eu vou conseguir agora eu comprei um carro aí nesse 750 2020 sabe uma moto de amor para caramba econômico todo ano dia a dia assim maravilhosa outro dia eu tô correndo o olho na nota fiscal de quem tirou ela de na loja né 36 mil ela foi comprada em 2020 zero quilômetros de janeiro para fevereiro tava olhando na nota a tabela dessa moto hoje tá 47 mil minha vontade de ter uma big 3 sabe pelo menos uma f800 uma taiga de 800 e a a realidade é que parece que o sonho só fica mais distante entendeu que todo meio que passa a tabela dá um pulo é não sair ela vai continuar infelizmente cara o nosso salário tem que dar esse pulo igual o ideal era esse e o nosso preço do nosso salário fosse atualizado na velocidade da tabela FIP tá todo mundo feliz e rindo entendeu mas é aquela também você vê a minha taiga ela é 2018 acabei de virar 114 mil nela tava conversando com a dona Helda vamos comprar uma moto para ir para o alasca vamos comprar uma moto para fazer a volta ao mundo aí começaram a fazer as contas e tudo mais a minha tabela FIP tá 70 pau você conhece alguém que vai pagar 70 mil numa moto com 110 mil quilômetros e hoje eu tenho muito preconceito quilometragem é muito preconceito sempre teve cara sempre teve as minhas motos sempre vendo com 100 mil a preço de banana a minha Ducati eu vendi ela com 150 mil quilômetros eu vendi ela por 17 mil reais ela valia 35 na tabela FIP eu dei de presente bem mas cumpriu o papel dela entendeu o que valoriza é terreno moto é para usar mesmo entendeu então eu dei a motoca mas aí tá fazendo as contas com a dona Helda a gente vai na China eu pago diária de hotel e a motinha vai para 200 mil quilômetros viaja mas confortável é tranquilo não tá lisa tá macia tá deliciosa motoca entendeu toda a revisão que eu faço eu abro cardan e tá assim um brilho então cara decidimos vamos levar essa motinha para 200 mil quando chegar em 200 mil pinto de dourado pendura na parede da sala entendeu sei lá o que eu faço ou vendo por cinco mil real e abraço outra coisa que eu queria tirar a dúvida com você que eu sou daquele tipo tipo assim eu tô andando na rua eu acho um parafuso eu pego aí servir igual a viaja eu vou viajar não vou cuidar disso posso precisar daquilo aí daí Juntão 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 vai me dar uma sacola de coisa que cara já tá pra nada mas é coisa que eu tenho comigo assim então eu levo eu queria eu queria me livrar disso na verdade eu tenho um básico ali para colar um pneu ou alguma coisa para me tirar uma roda colocar ótimo mas eu sou do tipo que gosta de levar para 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 primeiro cara você tá com uma motoca zero a bala se você mantém ela cara você não precisa de nada disso você tem uma ideia agora eu levei dois grupo um favorito um peru o que que eu tinha de de ferramenta chaves de boca que que eu preciso lá para dar uma apertada de de parafusos três ou quatro chavinha muito específica chavezinha além que é também específica para moto um kit da uma jive de reparo de pneu um compressor e xiaomi ali de aqueles novo é compressorzinho que é USB com bateriazinha isso parece parece um aparelhão rastreador isso top zero bagulho cara compacto e ó enche bacana um carregador de bateria que eu tenho embaixo de banco mas nada cara e a moto tá com 110 mil quilômetros entendeu se der um pau seguro aí eu tô lá no meio da bolívia não seguro não vai me buscar dedão na pista vamos arranjar alguém que coloca essa moto uma carreta e vamos levar para uma oficina o cara da oficina que tem que ter as ferramentas entendeu não adianta você ficar levando chave de grifo alicate um monte de chave de fenda reparo isso e aquilo aquilo lá se você não sabe desmontar o motor na estrada não vai adiantar de nada e o cara da oficina não vai alugar suas ferramentas se ficasse mais barato não usa só chave de grifo usa a minha 10% de desconto cara ele levava umas 20 mas não precisa isso é coisa que tipo assim eu trouxe desde a época da bike eu pedalava né então assim aí colocava ali na camombeck um tanto ferramenta e pensava muito nos amigos também que às vezes podia precisar alguma coisa então mas eu vou falar para você que andando de bike sempre precisa de muito mais ferramentas de caminhão de moto é isso é verdade você entendeu você tem que tirar a roda ali no meio da estrada para arrumar um pneu furado tudo mais aqui é macarrãozinho meteu macarrãozinho encheu o pneu tchau entendeu que os amigos que tem pneu com câmera aí sim tem que ter a ferramentinha para sacar roda mas também é só isso não vai desmontar cabeçote não vai arrancar vela então é besteira ficar levando essas essas ferramentas para passear uma que elas vão detonar tudo que ela tiver em contato você tiver uma sacolinha sacolinha cada viagem vai estupiar você vai ter que comprar uma sacolinha nova é um peso a mais você tá carregando é o espaço de baú que você podia estar comprando recordação aí tá ocupando ali espaço então cara desencana desencana você tem uma moto novinha faz que nem taxista não tira o o plástico do banco mantém ela mantém 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 revisão redonda troca o óleo de boa troca as pastilhas sempre velhinha cada 40 mil quilômetros é uma boa trocar as velas e aí a moto vai embora cara tem uma moto boa aí aí você é uma moto parruda ela aguenta muito tranco você vai ser feliz e não precisa levar essa essa oficina toda não cara não é só vale a lição brigadão beleza meu brother um abraço né oportunidade aí foi bom falar com você e parabéns seu trabalho cara cara que eu indico para geral aí eu vejo um vídeozinho eu vou lá tem que assistir eu vou envio o saldo compartilha eu faço até os downloads e coloco no status lá do WhatsApp às vezes que é bom ter mas aí parabéns aí pelo trabalho aí nasce outro igual você aí para poder nos ajudar cada dia precisa precisa valeu valeu meu braço abraço abraço também até mais valeu a participação meu braço fala Guga beleza prazerzão aqui você tá falando aonde Sorocaba estou de bola meu querido diga lá exato lugar e alternativas você tá usando já que a gente não tá conseguindo encontrar os pneus aí que vem vamos dizer pelo fabricante quais os pneus que você tá utilizando porque mete zero tá bem difícil de encontrar no mercado aí eu queria pegar até uma alternativa tua do que você tá utilizando o que você tá recomendando para poder porque você tem uma ideia na minha que chegou rodar 20 mil pneu original então não sei como é que tá então também que e uma outra coisa queria saber mais ou menos quando você pega um trecho mais longo aí tô pretendendo fazer umas viagens um pouco maiores como que você quebra o teu cronograma de planejamento não só financeiro mas de paradas etc como como se fosse um monte de jack estripador mesmo separando por partes e elaborando o teu esquema bom primeira coisa cara eu eu não sou de fazer teste em pneu e eu sou bem é sobre menino de condomínio que o que a cartilha do proprietário falar eu faço eu não saio inventando muita coisa não tá mas o pneu cara eu uso do fabricante então desde que chegou é a tauricinext e eu só uso ele tá é o meu melhor pneu a agora com a a Helda na garupa é deu quase 16 mil quilômetros sem a Helda na garupa fica na casa dos 18 fica na casa do não cheguei ainda nos 20 mil não é mais ou menos essa essa conta aí vai depender da estrada que você roda e na tocada que você faz eu vou falar para você já tem uma cota que eu não tenho mais problema de fornecimento de pneu o que você falou tem tem pingar na minha caixa postal nem que não tá mais achando pneu e fica de encomenda o cara nem sabe quando vai ter tudo mais cara aqui no canal tem um parceiro meu que é KS Road pneus dá uma procurada KS Road o Kiko ele além de andar de moto ele tem um puta de um estoque de pneu cara um puta de soque de pneu eu passo um WhatsApp para ele ele faz o meu nosso orçamento de entrega aqui em casa faço o pico para ele ó você tem uma ideia sair agora e fiz um grupo pela Bolívia deu uns 8 mil quilômetros quase voltei para casa fiz revisão na moto sair com o mesmo pneu para fazer até Machu Picchu dá mais uns 7.500 quilômetros é aquilo que eu te falei voltei com esse pneu tá de boina não tá no arame tá com quase 15 mil quilômetros e ia para Serra do Rio do Rastro na bolívia eu já mandei o WhatsApp para ele já fiz toda a transação cheguei no dia no dia seguinte bater na minha porta o pneu tava ali entendeu então eu já tô nessa nessa boiada cara faz uma cota o cara tem um bom estoque tem um bom preço e entrega rápido então dá uma pesquisada mais no Instagram KS Road pneus fala com o Kiko fala que eu sou amigo do Google e aí ele vai te agilizar esses pneus para tua motoca tá tá querendo aí rápido quanto a tua segunda questão o financeiro é a nossa primeira preocupação numa viagem de moto mas deve ser a última coisa que a gente tem que chegar nele né você é ser se é o teu sonho que você tem cinco mil reais é com cinco mil reais que você vai para o Alasca você vai passar miséria no caminho inteiro então a grana é importante mas primeiro a gente tem que colocar nesse roteiro o que é que vai precisar de grana então quantos dias vão ser de viagem quais os hotéis que eu vou ficar principalmente eu e a El de curtir turismo então quais os turismos que a gente vai fazer que tem que pagar ingresso tem que contratar vã que tem que contratar guia né então isso tudo vai engordando o nosso caldo então o financeiro a gente deixa para depois e a gente sempre faz com muita antecedência porque a gente tem tempo de fazer poupança outra essa viagem vai cair vai custar 10 pau eu consigo juntar mil reais em por mês então eu já marca essa viagem para daqui 10 meses sacou então o planejamento é bom por conta da finança eu não tenho bala na agulha para viajar amanhã eu preciso fazer esse planejamento financeiro com relação à estrada o que vai nos nortear é basicamente o turismo e aí isso pode fazer do nosso roteiro ou uma serpente a gente vai indo por lados que o Google por exemplo não mandaria a gente entendeu o cara vai mandar e reta a gente vai fazer um ziguezague porque o que manda no nosso roteiro é o turismo então feito o a parte do mapa vai vamos supor Sorocaba São Pesatacama o Google ele vai te dar uma linha reta pronto é o melhor roteiro é o mais curto é o mais rápido segundo ele a gente vai nesse caminho pesquisar o que tem de turismo e aí putz se eu tiver que me desviar 100 km do meu roteiro para ir no sítio arqueológico ou numa capela ou será no cemitério de trem alguma coisa louca entendeu eu vou desviar então é isso que meio que não vou dizer que pica o nosso roteiro mas é o nosso norte é os pontos turísticos a gente na verdade acaba ligando de um interesse turístico a outro estradas sacou é meio louco cara cada um tem uma fórmula entendeu eu não vou falar que isso é uma receita de bolo e com funciona com qualquer um mas é pelo menos dessa forma que eu e dona Helda desenvolvemos nossos roteiros a não é aquela como diz o ditado é melhor ir por caminho conhecido né então já vou ir para esse caminho sem dúvida pegando experiência aí é muito melhor opa fico feliz em poder te ajudar meu brother beleza vou abrir espaço para o pessoal aí obrigado meu brother lá procura o Kiko KS Road pneus pode baixar esse pneu rapidão para você beleza pela dica aí viu abraço falou meu brother até mais ele sabe que eu tive eu já tive várias motos assim até tem um grande amigo que é o tu deve conhecer o Heloísio que é dono da adrenalina moto conheço muito tempo atrás é o Heloísio e até esse final de semana chegou aí uns parceiros aí de balneário tapema de moto aí vieram aqui em casa e aí ele até diz uma coisa que nunca mais esqueci depois que tu comprar uma moto que tem aquecimento tu não troca mais parece frescura mas quando tu pega um frio te ajuda para caramba você fala o que de manopla e banco só mano principalmente as manoplas é a gente a gente vai ter seguido a São Joaquim dessa Serra do Rio do Rastro mas quando tá frio lá meu é de verdade eu vou falar uma coisa para você a a minha Ducati ela tinha aquecimento de manopla e eu até tive queimadura nas duas palmas das mãos por conta da 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 manopla quente ela tinha três graduações e a última era a torradeira cara eu vou falar uma coisa para você a troquei pela minha nova tag que não tem a minha é basicona tem só piloto automático graças a Deus mas o aquecimento eu vou falar para você que para mim e aí minha minha opinião tá agora eu 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 abri mão tranquilamente porque eu percebi que o aquecimento ele ele é muito bacana e ele é muito sensível a mão e até causa ali um conforto realmente plus até é uns cinco graus cara ouso dizer que é próximo de um zero graus você ainda tem uma sensação térmica muito boa abaixo disso vai causar esse tipo de queimadura porque você não sente mais cara o frio é tão forte que o aquecimento da parte interna da mão não significa nada perto das unhas querendo cair é uma dor engraçada eu eu já eu já pilotei é saindo do hotel com menos 15 graus aí a sensação térmica é a 100 km por hora era menos 10 graus já tava a sensação térmica de menos 25 bicho você não faz a menor conta que aquela porcaria tá ligada o banco eu não sei eu nunca tive moto com o banco também não eu não tive lugar o banco eu não sei assim mas me ajudou bastante nessas idas para são joaquim me ajudou bastante sabe eu nem eu senti mais um pouquinho mais confortável sem sem mais confortável se o frio se o frio não é extremo cara e aí se frio que eu tô te falando é um frio de cordilheira você tá pegando uns 3.500 4.000 metros ali além do frio ser muito forte ele é seco e aí meu amigo o frio frio seco dói para caceta velho mas dói 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 aí eu aquecimento de mão vai vai para o espaço você perdeu a sensibilidade dele tanto que dói de frio o Guga olha só a minha pergunta todos os anos a gente eu eu projeto a gente sempre faz uma viagem em fevereiro em torno de quatro a seis mil quilômetros então a gente já foi a gente já foi até bonito é Montevidéu punta já cortamos toda a Argentina saímos lá em Porto Soberbio que legal é já fomos a Curitiba Morretes a Foz atravessamos pela Argentina saímos em soberbo de novo sempre lá de fevereiro sempre no mês de fevereiro que para mim aqui é muito bom porque é baixa temporada entendi entendi então eu pego dez dias tá abre então é os dez dias que eu tiro para sair tranquilo a sem loucura é de boa o que que acontece a minha ideia a nossa ideia que sempre foi ao que Chile né e Ushuaia só que o que que acontece é a gente já foi duas eu não me lembro agora se eu fui duas ou três vezes eu acho que foi a gente já foi duas vezes Montevidéu Montevidéu é colônia de Sacramento punta atravessa Argentina lá pela ponte e segue né minha pergunta o que que o que que tu recomenda para ir ao chuaia para ir ao chuaia cara até Buenos Aires você já conhece estão em casa nessa parte teu planejamento tem que começar a partir de Buenos Aires ali eu vou falar para você que tem pontos estratégicos para você ficar tanto pela tua autonomia quanto pelo teu interesse por exemplo no mês de fevereiro não tem mais avistamento de baleia na costa da Patagônia ela já vazaram até aqui de caravelas da Bahia ela já já foi embora nesse 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 período então você já não precisa mais parar na região de Porto Madrid você não precisa mais para ali porque não tem mais baleia então você consegue é baseado nisso que eu te falo auto autonomia e o teu interesse eu vou dizer para você que você desce seguramente para Ushuaia em uns 5 dias vai é né 5 dias de motocada você consegue descer qual é a questão é e eu e eu alerto só para esse fato não querer ganhar muito o dia tipo ah eu 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 faço fácil 800 km beleza não tem praticamente curva e ela é praticamente plana a ruta 3 mas tem os ventos que aí não tem época do ano não tem horário não é melhor de manhã do que de tarde não é melhor em junho do que agosto não tem essa ali vai soprar qualquer dia qualquer hora e tem o refluxo do oceano que quando não sopra o continente sobra só para o oceano então é tu sabe que eu a gente é a segunda vez que eu fui até Montevidéu principalmente indo indo para para bonito agora muito vento entendeu então com isso não vale a pena você arriscar fazer uma pernada de pai eu vou fazer oitocentos porque se soprar para caceta entendeu você vai se ver no meio do nada porque as distâncias ali elas são grandes é fácil você ter até 200 quilômetros em posto de gasolina por exemplo quanto mais isso isso é uma isso é uma pergunta que eu ia te fazer anda muito às vezes para achar um posto se você fizer de rogado e falar não a minha moto tá fazendo tantos quilômetros por litro eu ainda aguento mais você pode se dar mal você pode se dar mal essa é uma preocupação assim que o pessoal fala bastante olha cuidar para não ficar sem gasolina tem que ela é maciota só que ao mesmo tempo se você tiver ventando você tem que entortar o cabo porque quanto mais você entortar o cabo mais a sua moto vai querer ficar de pé e o vento vai na marcha mais uma marcha mais baixa né uma quarta eu não diria eu não diria a quarta não meu amigo eu jogo tudo para cima e entorta o cabo como se estivesse querendo o cabo da 160 você não vai conseguir passar de 110 porque o vento ele vai te deitar e vai te arrastar se você tira a mão você perde velocidade você já tá perto de chão você cai então é um é um erro muito grave também amigos que acham que no vento aqui na na carvalho pinto na no rodanel você tem um erro entendeu vento é cabo entortado você tem que manter maior aceleração para quanto mais você acelera mais a moto quer ficar de pé entendeu o vento o vento vai deitar ela mas aí lá ela tá fazendo força para não cair o que faz cair é desaceleração se você entra numa curva freando jogando marcha baixa quando você precisa de motor você não tem motor você cai então o segredo é acelerar no vento acelera isso conforme mais gasolina a minha vez tron quando eu fiz o chuaia ela abri a reserva com eu acho que trezentos e quarenta litros ela consumidos ela ela abrir a reserva e até 400 anos com um tanque ela dela era porreta na Patagônia ela tava abrindo reserva com 280 270 entendeu já tinha perdido os mais de 150 anos de autonomia por conta é eu não tenho uma ideia eu não tenho ideia eu acho que o meu tanque deve fazer uns 500 550 quilômetros mais ou menos que moto que a tua desculpa é uma BMW advento em 1.200 tá onde vem bom advento e tu vai acontecer lá dentro são 30 que eu pariu é coisa pra caceta mas então é numa situação dessa de vento a toma tá fazendo o que tá fazendo 17 18 com litro eu 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 ela marca para mim ali em torno de 15 16 tá então você se prepara para uma situação de vento dessa lá fazer 14 é como se você vai por exemplo você vai entortar o teu cabo você vai ver que você vai estar a 120 mas o RPM vai estar como se você tivesse 130 140 entendeu de o velho segura é o RPM vai estar alto só que a sua velocidade não vai conseguir por conta do vento E aí meu amigão isso aí virou Landau saiu a gasolina inteira entendeu dá para fazer o que eu não recomendo uma pernada de 800 porque 800 quilômetros nessa situação é muito cansativo quanto mais você ficar nesse meio mais propenso a sofrer um acidente ou que alguma coisa de errado você tá tá exposto né então eu acho interessante você cortar a Patagônia em pegadas de 300 quilômetros olha e quantos dias Guga quantos dias tu acha que é o ideal fazer uma viagem dessa a você já tá no sul você já ganhou aí de mim pelo menos uns três mil quilômetros os amigos que saem de São Paulo olha eu vou falar para você que uma viagem filé puxo aia cara descendo a 13 subindo a 40 uns 45 dias seria filé entendeu agora fazer menos de 35 ou você já tá aí na na boca do gol já tá aí no sul e você já ganhou bastante quilômetros ou é fazer corrida de boi louco ela ainda foi aí mais focado em tirar foto em ponto turístico e voltar na tocada de boi louco é eu acho melhor esperar a época de ter tempo para fazer essa é a gente a última a última viagem a gente 10 dias a gente pegou também para bonito foi excelente foi excelente a gente bota mais ou menos o máximo de 600 quilômetros aqui mais que isso aí é doideira já e nas condições de Brasil a gente consegue até fazer uma estimativa dessas é sai para fora a gente tem uma uma geografia um clima um bioma completamente diferente que dita as regras entendeu 600 quilômetros por exemplo na cordilheira dos Andes no Peru e na Bolívia é coisa para 15 16 horas você entendeu Nossa em baixas temperaturas e e tudo mais então a gente não pode generalizar as facilidades que a gente tem no Brasil quem mora no sul no sudeste é e até pouco tempo eu posso até começar a incluir o centro-oeste tá tendo estradas recapiadas muito muito boas o resto do Brasil pena ainda em infraestrutura em tanto malha viária quanto a qualidade dessa malha viária mas esse bloco nosso aqui você consegue é eu já fui várias vezes por exemplo a Foz do Iguaçu numa tacada só de Santos a Foz do Iguaçu da mil e cem quilômetros estrada boa é estrada boa que enche o saco pedágio é a única coisa que te faz parar tu vai para Curitiba vai até Curitiba e depois segue e rapaz eu já fiz por Curitiba e a 277 inteirinho até Cascavel e 10 ou então por Maringá e já mergulha entendeu por esses dois lados já fiz várias vezes Brasília também você dá para tocar num dia só até Brasília mas aí você chega numa Patagônia fazer 600 numa Patagônia aonde você você pode não ter um dia de ver pode acontecer entendeu mas se você pega aquele dia você pode tá lascado entendeu e loucura tem que pensar direito com a geografia do lugar cara a gente contra a natureza a gente não pode nada não é loucura loucura total Guga agradeço aí tá essa beleza meu brother fiquei feliz quando vier para cá tá aí meu contato é um pouco longe cara mas talvez um dia minha aventura eu vou passar para dar um pulo aí eu tô para levar Dona Helda aí em canela em Gramado tá resolvido já já para ela de presente Guga dá para ela de presente vou passar lua de mel aí em Gramado aí tá falou meu querido obrigado bom meus queridos é isso aí vamos finalizando então aqui o nosso Google 116 chegamos aí meia-noite fica o convite na próxima quarta-feira eu tô aqui para bater esse papo com vocês trazer aí os amigos na tela para a gente dividir e trocar um bate-papo de botiquinho beleza um forte abraço meus queridos com boas estradas sempre